Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos pra mais uma questãozinha aqui da Federal do Rio Grande do Sul, provendo de 2020, questão número 4. O papo é bem simples, porém muito famoso. Síntese de proteína, galera. Reparem que o anunciado é curtinho, não tem muita firula, e a gente vai fazer uma análise precisa, ampliando o máximo aí que a gente puder pra fazer uma excelente revisão desse conteúdo que tanto cai nos vestibulares. Show de bola? Então não deixem de se inscrever, galera. Porra, se inscrevam, curtam, mandem aí comentários, passem pros amigos. Cara, pra gente também tá motivado a gravar mais, 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 mais. Filhão, que bi começou esse ano, 2021, a gente tá terminando o ano gravando. Meu irmão, não tem moleza. 2022 vem muito material bacana aí pra vocês. Show de bola? Vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera. Tamo de volta. Como eu disse, o anunciado é muito simples. Ele só quer que você assinale a alternativa correta sobre a síntese de proteína em células eucarióticas. Beleza? Por mais que o anunciado seja simples, eu não achei a questão tão fácil. Até porque ela vem com assuntos bem específicos. Então fique atento, assistam aí o vídeo inteiro, porque a gente vai entrar em detalhes aí, como sítios do ribossome e tudo mais. Um papo bem legal pra vocês. Mas enfim, a ideia tá aqui, tá? A célula eucariótica, então peguei um esqueminha aqui que eu gosto muito, que retrata muito bem. Não tem todos os detalhes, mas a gente vai acrescentar os detalhes aqui nesse esquema lindão. Show de bola? Então reparem, cara, que aqui tá a carioteca bonitona, separando o DNA do citoplasma. O que não acontece nos procariontes? Lembra que nos procariontes o papo é uma bagunça só, filho. Já vai formando RNA mensageiro, já tem ribossomo se ligando ali. E, meu irmão, confusão danada, tudo rola simultaneamente. Aqui não. A gente separa. Lembra que do DNA, a gente vai ter o nosso queridíssimo genezinho, que vai servir de molde pra produção, sim, dele, do RNA mensageiro, ok? Pra aí depois, sim, a gente formar a proteína. Ou seja, fazer a tradução aqui no citoplasma, beleza? Então lembra que a gente divide essas duas fases. Tá aqui, ó, bem pequenininho, mas eu tô destacando pra vocês. A transcrição rolando no núcleo, né? No interior do núcleo. Então vamos botar aqui, ó, transcrição. Beleza? E a tradução rolando no citoplasma, ok? Vamos botar aqui também, né? Já fazemos essa divisão que é importante pra vocês. Show de bola! Só que, gente, eu tenho aqui o meu DNA. E repara que eu tenho a formação de vários, né, pré-RNAs. Show! Eu gosto de trabalhar aqui a ideia com vocês, tá? De que esse genezinho aqui, ó, esse genezinho que eu tô desenhando aqui em vermelhinho, tá? Tá caracterizando, ok? A formação de um, sei lá, uma proteína. Vamos pegar um exemplo, um exemplo clássico, né? Da insulina, né? Então, essa proteína, ela vai ser, né? Desculpa, esse DNA. Esse fragmentozinho, esse gene, ele vai ser lido, ok? E vai ser transcrito em um RNA. Só que esse, cara, é um pré-RNA, galera. Hum, Vitão! O que ele precisa fazer pra se transformar num RNA de fato mensageiro? Lembra que existe esse mecanismo, que chamamos de splicing, ok? Que tá relacionado à retirada de fragmentos que não serão codificados desse pré-RNA. Ah, Vitão! Então, aqui, ó, repara que ele desenhou em clarinho, ó. Vamos pegar umzinho aqui pra destacar. Vamos puxar pra cá. E a gente vai chamar esse cara de intron. Então, esse fragmento não será codificado. Então, ele é retirado antes de formarmos o RNA mensageiro propriamente dito. Maravilha? Então, o splicing, ele tá relacionado à retirada dos introns e manutenção dos exons, que são, de fato, os fragmentos aí que serão codificados. Beleza? Só que aí eu tenho matemática. Quando vem a matemática, meu irmão, é complicado pra caceta. Por quê? Qual é o papo? Eu tenho aproximadamente 25 mil genes. Vamos lá pra matemática, galera. 25 mil genes. Então, dentro da minha ideia razoável, se eu tenho 25 mil genes, era pra eu ter quantas proteínas? Ou quantas características, né? Já que a gente usa também esse termo, né? Que um gene determina uma característica. Lá na lei de Mendoza, a gente falava muito isso, né? Que o azão ou o azinho determinava a cor da ervilha. Amarela ou verde. Ok? Então, a gente vai ver que o papo não é bem assim. Tá? Porque eu tenho aproximadamente, tá? Tem gente que bota aí até 150. Mas muitos livros trazem aqui em torno de 120 mil proteínas. Beleza? Não importa o número exato. O que importa é que eu tenho uma matemática aqui que não fecha dentro da ideia inicial. De que cada gene determina uma proteína. Senão eu teria 25 mil proteínas. Só que eu tenho 120 mil. E aí que tá o grande lance do momento, que tem caído muito em prova. A gente fala do splicing alternativo. Como assim, Vitão? Pois é. Dentro de um próprio, de um mesmo RNA mensageiro, de um mesmo, de pré-RNA, O que que pode acontecer? A gente pode variar os íntrons. Hum, Vitão. Então, se varia íntron, variam o quê? Os RNAs. Pois é. Então, essa é a leitura. De um mesmo pré-RNA. Vamos escrever isso aqui, ó. A gente pode formar o RNA mensageiro 1. Eu posso formar o RNA mensageiro 2. E por aí vai. Então, se eu tenho vários RNAs mensageiros, eu tenho várias proteínas. Então, mais, no caso, um gene vai poder formar mais de um RNA mensageiro. E, consequentemente, mais de uma proteína. Fiquem ligados nisso, que é importantíssimo. Show? Então, a gente já passou a chamar esse mecanismo de splicing alternativo. Beleza? Então, fechamos a transcrição. Lembra que esse RNA mensageiro, quem está relacionado à produção dele, é a nossa queridíssima RNA polimerase. RNA polimerase. Lembra que tudo, para a gente, no ensino médio, é polimerase. Está relacionado à produção de um polímero. E já que os ácidos nucleicos são polímeros, fica aí bem evidente a função de formar um RNAzinho. Tranquilo? Show de bola? O cara ainda quis, no nosso esquema, representar do DNA a formação de RNAs ribossômicos, que a gente acaba, muitas vezes, chamando de ribossomo. Lembra que o ribossomo é constituído por RNA. Beleza? E o próprio RNA transportador. Beleza? A gente vai falar bastante desses caras ainda. Maravilha? Então, formação do RNA mensageiro. Estou falando aqui da transcrição que rola no interior do núcleo. Beleza? Show de bola. Mandamos o RNA mensageiro agora, para fora do núcleo. Lembra que aqui eu tenho inúmeros poros. Beleza? Esses poros, em algumas provas, já foram relacionados com o metabolismo celular. Lembra que do núcleo partem todas as informações para a fisiologia celular. Ou seja, quanto mais poros tiver, mais RNA passando, mais sinais está passando para a célula. Ou seja, vão trabalhar a célula, vão trabalhar, vão trabalhar, vão trabalhar. Então, eu posso relacionar, sim, uma maior quantidade de poros com um maior metabolismo celular. Beleza? Maravilha. Olha como a gente vai acrescentando detalhes. A gente já vai ler todas as alternativas. Bom, passou aqui, galera. Lembra que a gente tem agora um RNA mensageiro que vai ser atacado por um ribossomo. Pois é. Então, aqui, esse cara aqui é um RNA mensageiro. Aqui é o RNA mensageiro. E lembra o seguinte, cara. A gente tem no RNA mensageiro essas trincas bonitinhas. Essas trincas aqui bonitinhas. Show de bola. E o que acontece? Essas trincas bonitinhas, A gente trabalha com o primeiro códon, que é o AUG. Lembra que o de início, ok? Ele botou aqui ainda, como se esse aqui fosse o primeiro. Ele botou, dependendo do ponto de vista aqui, né? Eu gosto de botar logo direto. AUG. Vou botar aqui AUG. Lembra que o AUG é o códon de início, que dá início à tradução que está rolando aqui no citoplasma. Beleza? Então, AUG é o códon de início. Então, preciso lembrar dos códons de término. Cara, é uma boa. Eu aconselho que vocês saibam de término. Principalmente, para algumas provinhas aí, a gente tem uma quantidade razoável de provas que pede, sim, o códon de término. Aqui, quais são os códons de término? Vou botar aqui. É o AUG, o GA e o AA. Beleza? Tranquilo. Bom, e aí, quando a gente vai fazendo a leitura, né? O ribossomo ligado aqui, bonitão. Lembra que o ribossomo, ó. Botei ele aqui, bonitinho para vocês. Um mais fofo, separado, para a gente trabalhar, porque vai ser necessário. Eu botei a subunidade menor. Existe um sítio aqui de ligação, tá? Do ribossomo com o RNA. E existem outros três sítios. O sítio A, o sítio P e o sítio E. Beleza? O sítio A, eu já vi dois nomes referentes ao A. É de acesso, ok? E o de aminoacil, beleza? Tá? Se tem um mais certo ou não, eu não sei. Mas, normalmente, é esse aqui que está livre para o aminoácido, né? Que vai vir de acordo com o anticódon, que vai ler aqui o códon, ok? Ele ser encaminhado. E aí você tem o sítio P, que é o peptidil, ok? Que está carregando a cadeia polipeptídica. E o E de exit. A galera aí do Júnior 2, exit. A galera britânica aí também, meu irmão. Então, o que acontece? Que é o de término, né? O de saída. Então, existem quatro sítios. O A e o P eu já vi em algumas provas. O E vai ser a primeira vez que eu vejo em prova de vestibular. Então, é um papo bem específico aí, caracterizando essa prova do Rio Grande do Sul como uma prova específica. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E nem no Enem vão falar de sítios do ribossomo, beleza? Então, é um alerta aí para a galera que, meu irmão, faz essa prova. Que tem que pegar um pouquinho mais a fundo o conteúdo. Show de boleta. Então, galera. A leitura que vai sendo feita. Os anticódons. Eles identificam cada um dos códons. E trazem o seu aminoácido correspondente. Beleza? Então, reparem que aqui, no meu esquema, ele estava formando RNA mensageiro. E cada RNA mensageiro acaba se ligando ao aminoácido. Beleza? Aí, depois que se ligou ao aminoácido, ele vai, meu irmão, tentando se ligar aqui e encontrar o nosso queridíssimo códon correspondente. E aí, a gente faz a tradução no citoplasma. Show de bola? E aí, a gente forma a cadeia polipeptídica de interesse. Então, a sequência do RNA mensageiro é que define a sequência de aminoácidos. E lembra que sequência de aminoácidos caracteriza a estrutura primária das proteínas. Ok? Então, é essa sequência que determina qual é o tipo de proteína que você está falando. Então, cada proteína vai ter essa sequência diferenciada, o que caracteriza aqui as 120 mil proteínas. Beleza? Tranquilo? Vamos à questão agora? Vamos lá. Então, letra A. O sítio E do ribossomo é ocupado pelo RNA ribossômico, que promove a formação da cadeia polipeptídica. Ah, aqui ele vacilou. Porque o E, como eu falei, é o de saída, né? É o exit, beleza? E quem está carregando a cadeia polipeptídica é o P. Beleza? Então, não está legal, como eu falei. Uma questãozinha bem, bem puxada nesse sentido, né? Muita gente vai ver esse tio E e vai falar, que isso? Beleza? B. Os RNA mensageiros têm como função determinar a sequência em que os aminoácidos devem ser unidos para formar os polipeptídeos. Pô, está bacana essa, né? Foi o que eu falei. A sequência dos códons, ok? Que são originados exatamente do DNA, beleza? Mais o processo de splice, né? Retirando os íntrons, ok? E aí determinam a sequência dos aminoácidos. Repara que tem as coreszinhas aqui, ó. Amarela, verde, amarelo, vermelho. Então, cada combinação dessa aqui vai determinar uma proteína que tem uma função específica. Então, a B ficou legal. Vamos ver se realmente é B? Vamos ler as demais? Vamos lá. C. A informação inscrita na sequência de bases do RNA ribossômico é traduzida na sequência de aminoácidos da proteína. Então, ele quis aqui te dar uma razoável sacaneada, né? Porque não é a informação escrita no RNA ribossômico e sim no RNA mensageiro, ok? Que vai ser traduzida, ok? O RNA ribossômico, ele tem função de fazer ligação, de encaminhar aqui a formação da cadeia. Mas quem está determinando a sequência são os RNAs mensageiros, beleza? Então, show de bola. D. Os RNA ribossômicos capturam aminoácidos livres no citoplasma da célula e o transportam, pô, ele já meio que desenhou aqui, até o núcleo da célula. Olha quem está livre aqui, galera. Quem está livre aqui é o RNA transportador. É ele que se ligou aqui, por exemplo, à metionina, né? Então, cada um é específico, né? RNA transportador aqui, específico a cada um dos aminoácidos. Lembre que a gente tem uma variaçãozinha que é determinada pelo famoso código genético degenerado, né? Lembram disso? Lembram disso, tá? Por quê? O que diz a matemática? Vamos lá, mais uma vez na matemática, galera. Lembra que, ó, se eu pego aqui um códon, beleza? A gente tem uma trinta, certo? E aí, o que a gente tem que lembrar? Que para cada códonzinho, ó, para cada base nitrogenada, desculpa, a gente tem quatro, ó, possibilidades. Beleza? Como assim, então? Ah, quatro possibilidades. Você tem quatro bases nitrogenadas. Você tem o U, você tem o A, você tem o G e tem o C. Então, a matemática me diz que eu tenho 64 códons possíveis, certo? Só que a gente tem aí 20 aminoácidos. Então, Vitão, porra, quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem códons, né? Mais de um códon que determina o mesmo aminoácido. Então, isso caracteriza o código genético degenerado. Beleza? Então, galera, fiquem ligadão naquele quadrinho. Muitas vezes ele dá o quadro com o nosso código genético, determinando os aminoácidos. Vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Vários códons determinando o mesmo aminoácido. Beleza? Então, cara, a gente está ampliando muito a questão. A gente está vendo quase que toda a síntese de proteína aqui. Então, realmente não está legal, porque quem cata esses aminoácidos livres são os RNAs transportadores. Beleza? Então, está fora também. E na E, a ligação entre aminoácidos na cadeia polipeptídica em formação é catalisada pelo RNA mensageiro. Opa! Aqui não é exatamente a ideia. Show, galera. RNA mensageiro serve somente como molde para leitura junto ao ribossomo dessa proteína bonitona que estava codificada aqui no nosso DNA. Beleza, gente? Então, é isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham entendido o porquê da B. Espero muito que tenham entendido o porquê não das demais. Se tiver dúvida ainda, mandem mensagens. A gente vai trocando essa figurinha. Tenho feito isso aí em provas. Tudo quanto é questão aí de vestibular do nosso país. E é isso, galera. Até a próxima. Forte abraço. E vamos com tudo. Tchau.